Psicologia da Educação e da Aprendizagem, Faculdade Única, professora Roberta Andrade e Barros, aluno Marco Aurélio Selucchi, Fregonese, unidade 3, correntes epistemológicas, inatismo, ambientalismo e a psicologia comportamental. Nesta unidade serão apresentadas três formas de conceber o desenvolvimento humano, o inatismo, o ambientalismo e a psicologia comportamental. No final de cada uma delas são apresentadas suas ideias sobre o papel da educação no desenvolvimento. 3.1 Inatismo Inato é aquilo que nasce com o sujeito, independentemente da sua experiência. Dicionário Aulete Online É independente do contexto no qual a pessoa está inserida. Assim sendo, a corrente epistemológica do inatismo defende que a pessoa desenvolve-se exclusivamente de acordo com os aspectos biológicos herdados, independentemente do meio no qual está inserida. Desta forma, os acontecimentos que ocorrem após o nascimento têm por pouca importância para a definição da personalidade, dos valores, das condutas e da aprendizagem do sujeito. Davis Oliveira Alguns ditados populares, como abre aspas Quem herda não furta Fecha aspas Abre aspas Filho de peixe, peixinho é Fecha aspas E abre aspas Pau que nasce torto nunca se endireita Fecha aspas São expressões muito comuns no cotidiano E partem dos pressupostos do inatismo Dois pontos As pessoas são aquilo que herdam e não vão se modificar, independentemente das experiências que tiverem De acordo com Davis e Oliveira, em 1994 O inatismo foi influenciado por ideias religiosas Abre aspas Cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus E nasce com o seu destino determinado Por concepções equivocadas Por concepções equivocadas da teoria evolucionista de Darwin Abre aspas Abre parênteses Ao conceder ínfima importância aos fatores ambientais Fecha aspas Fecha parênteses E pelos primeiros estudos de embriologia Aqui ficou um pouco mal escrito aqui Vamos ver aqui Ah sim, então seria aqui O inatismo veio aqui De ideias religiosas Concepções equivocadas da teoria evolucionista de Darwin E E pelos primeiros estudos de embriologia São três itens aqui Que ficou mal redigido Foi meio confuso Que erroneamente Desconsideravam a influência do ambiente externo No ambiente embrionário Para o inatismo A aprendizagem vai ocorrer de acordo com o desenvolvimento de cada sujeito Que será determinado unicamente por sua herança genética Dessa forma O papel do professor é passivo E restrito A ele cabe esperar o momento No qual o estudante está pronto Para determinada aprendizagem A função do professor É principalmente auxiliar o aluno A organizar a predisposição Com a qual o aluno nasceu Ao meio de 2015 Vocês estão vendo que eu estou tendo que preencher aqui o texto Porque o texto aqui Ele é muito resumido E as palavras são dúbias Então temos que preencher aqui Para deixar o texto aqui Mais Mais Fácil de entender Dessa forma Acreditam-se Que Acreditam-se que o professor Interfere minimamente no desenvolvimento Davis Oliveira 1994 Para o inatismo O estudante Os estudantes Provenientes de famílias Com histórico de dificuldades De aprendizagem E ou Problemas no desenvolvimento Irão necessariamente Apresentar sérias alimentações Na sua escolarização Ao meio de 2015 E nada poderá alterar esse destino Que foi genética E previamente traçado O professor pode tentar usar Diferentes metodologias Conteúdos Mas não terá sucesso Um dos grandes nomes A defender Essa ideia Foi Francis Galton 1822 a 1911 Para ele A inteligência Era herdada Em Em 1869 Ele publicou o livro Abre aspas A genialidade herdada No qual Por meio da Da história Familiar Analisou homens Muito inteligentes Galton é Reconhecido como um dos pais Da eugenia Ciência Ciência que tinha como Objetivo Abre aspas Aperfeiçoar Fecha aspas A espécie humana Através do controle Do cruzamento Entre indivíduos Predeterminados Pato 2008 Glossario Eugenia Ciência que pesquisa O aprimoramento genético Da espécie humana Por cruzamentos Seletivos Dicionário Aulete Online Até hoje As ideias De Galton Impactam A sociedade De uma forma Geral E Especificamente A educação Escolar O pré Traça o conceito De que as pessoas Negras São menos inteligentes De que os europeus São superiores Essa definição Essas definições Não São estabelecidas Sem Conhecerem-se Aquele Determinado Sujeito Apenas por ele Pertencer a Determinado Grupo Racial Esperam-se Que ele Tenha certa Capacidade Ou não Capacidade Ou incapacidade Pois Teria herdado Esta característica Geneticamente No Brasil É possível Pensar Nas diferenças De padrões Sociais Construídos Acerca Das pessoas Afrodescendentes E Descendentes De europeus Pois Por exemplo Conforme analisado No capítulo 1 Dessa obra No item Sobre As pesquisas De Pato Oposta ao Inatismo O ambientalismo Defende Que o comportamento É O resultado Exclusivo Da experiência Que o indivíduo Vivencia Independentemente Da sua genética Essa concepção Foi baseada No empirismo Ao meio De 2015 O fundador Do empirismo Foi o filósofo Inglês John Locke 1632 1704 Ele Rejeitava A concepção De que Os sujeitos Já Nasciam Com ideias Para ele Os seres humanos Seriam Como uma Lousa Como uma lousa Em branco Na qual Preenchiam-se Através Das experiências Que tinha Ao longo Da sua vida Por meio Delas Por meio Delas Os indivíduos Construiriam O seu conhecimento Schultz Schultz 2016 O texto Aqui está Muito mal Redigido Então Vamos tentando Consertar o texto Aqui Durante a leitura Para o ambientalismo Os sujeitos Desenvolvem-se De acordo Com o meio No qual Estão inseridos E as experiências Que Vivem Que viveram Neles Isso Concede-lhes Uma capacidade De plasticidade Muito grande Davis Oliveira 1994 Diferentemente Da teoria Inatista A teoria Ambientalista Concede Destaque Ao professor Pois É responsabilidade Sua Conduzir O processo De aprendizagem Seja No seu Planejamento Sua execução E sua organização Davis Oliveira 1994 Para Davis e Oliveira 1994 O principal Questionamento Do ambientalismo É A passividade Do sujeito Ele será O sujeito Será determinado Pelo ambiente Especificamente No contexto Escolar Essas Autoras Critiquem O diretismo Diretismo Exacerbado Do professor Que não Abre Margem Para a Espontaneidade Dos estudantes Glossário Diretismo Neologismo Palavra Não Direcionada Que significa O direcionamento No caso Da escola Trata-se Da orientação Pré-determinada Do professor Em relação Aos alunos Dois pontos Desde o planejamento Até a execução Das aulas 3.3 Abordagem Comportamental E suas Contribuições Para o desenvolvimento Da educação Dois pontos De Watson A Skinner Alguns estudiosos Como Davis Oliveira 1994 E Alencar 2015 Consideram Que a abordagem Comportamental Encontra-se Inserida Na Corrente Ambientalista Dada a Relevância Que esta Corrente Concede Ao ambiente Como Determinante Para o Comportamento Humano Todavia Como nessa Obra Apresentamos O ambientalismo Reducionista Que Negligencia Fatores Biológicos E genéticos Consideramos Que a Comportamental Não Insere-se Nessa Corrente Epistemológica Pois Apesar Da grande Importância Que confere Ao ambiente A Comportamental Aqui Os fatores Comportamentais Vamos ver aqui A abordagem Né? Esse é o problema De você omitir Aqui as palavras Então aqui seria A abordagem Comportamental Não Não nega a influência Genética E ambiental Além disso Dada a sua Importância Para a psicologia E suas Contribuições Para a educação Optaram-se Por Apenas Apresentá-la Em um item Separadamente Então seria Que a A abordagem Comportamental Que será Apresentada Separadamente Conhecida como Psicologia Comportamental Comportamentalismo Psicologia Experimental Análise Experimental Do comportamento Ou Behaviorismo Abre parênteses Do inglês Behavior Comportamento Fecha parênteses Essa Importante Teoria Tem como Foco Como o próprio Nome sugere O comportamento Humano Bock Furtado Teixeira 2008 De acordo Com o dicionário Aulete Versão Online Comportamento É a maneira De comportar-se De viver De agir E reagir Ou modo de agir Em geral Em relação Aos fatores Ambientais O conjunto De reações E atitudes Do indivíduo Diante do meio Social Em sua interação Com as situações A reação De algo Em determinadas Circunstâncias Ou a forma Pela qual Um organismo Ou parte dele Funciona Ou reage A estímulos Na psicologia Dois pontos Abre aspas Comportamento Comportamento Entendido Que são apresentados Em diferentes Em diferentes contextos Com certa Regularidade Além do Comportamento Um outro ponto Muito discutido Pela Comportamental Pela abordagem Comportamental O texto O texto O texto aqui Está horrível O que ficou Faltando Aqui Seria Abordagem Comportamental É a aprendizagem Que nessa abordagem Pode ser compreendida Como Abre aspas Qualquer mudança Divide o comportamento Em dois tipos Um Respondente Ou reflexivo Que ocorre De maneira Involuntária Goulart De Laguer O Rico Brino 2012 Por exemplo Quando o professor Fecha os olhos No momento Em que a luz Do aparelho Data Show Reflete Diretamente Sobre o seu Rosto Ou seja O estímulo Luz Ele Siou Ele Siou Provocou A resposta Fechar os olhos Operante Que ocorre De maneira Voluntária É aprendido E vai ocorrer Para que seja Obtida Alguma Resposta Almejada Boc Furtado Teixeira 2008 Por exemplo Aluno Que tem O comportamento De estudar Para conseguir Uma boa nota No exemplo A seguir Tem-se um outro Conceito Essencial Aliás No exemplo Acima Tem-se um outro Conceito Essencial O de Reforçador A nota Foi o Reforçador Para que o aluno Estudasse O reforço Altera a possibilidade De ocorrência De um determinado Comportamento Dois pontos Os reforços Positivos Aumentam Essa chance Boc Furtado Teixeira 2008 E os negativos Retiram Um estímulo Considerado Aversivo Júnior Souza Dias 2005 Em sala De aula Podem se considerar Que todas as crianças Querem ser o ajudante Do dia a dia E Irão se comportar De maneira Adequada Para ocuparem Tal cargo Assim sendo Querer ser Ajudante Do dia É um Reforçador Positivo É a resposta Que as crianças Querem obter E irão Comportar-se Para consegui-la Já Na situação De um professor Que começa A habilitar Sempre que os estudantes Mantêm muitas conversas Paralelas Trata-se De um Reforçador Negativo Os alunos Irão Deixar De conversar Durante as aulas Para que o educador Não grite Estímulo Aversivo Outros Conselhos Importantes Para o entendimento Da comportamental No ambiente escolar São dois pontos 1. Esquiva E fuga A esquiva É a tentativa Que algo Indesejado Não ocorra Já a fuga Como o próprio Termo indica É a tentativa De cessação De um estímulo Aversivo Quando ele Já foi iniciado Júnior Souza Dias 2005 Boque Furtado Teixeira 2008 Por exemplo O aluno Que não vai A escola Abre parênteses Esquiva Fecha parênteses Ou sai Durante a aula Abre parênteses Fuga Fecha parênteses Para não ser vítima De bullying Abre parênteses Estímulo Aversivo Fecha parênteses 2. Punição Estratégia Usada Para reduzir A ocorrência De um dado Comportamento Júnior Souza Dias 2005 Pode ocorrer Através do uso De um estímulo Considerado Aversivo Ou da retirada De um reforçador Positivo Boque Furtado Teixeira 2008 Por exemplo Quando uma aluna Que costumava ser Participativa Deixa de participar Da aula Depois Se considerou Que o professor Foi injusto Na correção De sua avaliação Ela está Punindo O educador 3. Discriminação De estímulos Quando uma resposta É dada Diante de um estímulo X Mas não No estímulo Z Boque Furtado Teixeira 2008 Por exemplo Quando a criança Ouve o barulho Da sirene escolar E Entende Que acabou O horário Do recreio Ou seja Ela Reconhece Que o som Do toque De saída Da aula É diferente Do término Do recreio 4. Generalização De estímulos Ocorre Quando as Respostas Dadas A diferentes Estímulos São semelhantes Pois os estímulos São compreendidos Como semelhantes Boque Furtado Teixeira 2008 Para ilustrar Considere Um estudante Que formou-se No ensino médio E ao ingressar Na faculdade Age da mesma maneira Como fazia na escola Como pedir permissão Ao professor Para ir ao banheiro Outra situação É a criança Que recém Ingressou Na escola E chama A professora De mãe Para finalizar Para finalizar Realizar um experimento Com um cachorro Constatou o processo O sujeito O estímulo O estímulo neutro Foi oferecido Junto ao estímulo Incondicionado Ocorreu O que os Behavioristas Chamam de Pareamento De estímulos Três Depois do condicionamento Ao ouvir o som Do sino Mesmo sem a presença Do alimento O cachorro Salivava Ocorreu O condicionamento Esse é Conhecido como Condicionamento Pavloviano Clássico Ou Respondente Pois é baseado Nos reflexos E é A maneira mais simples De aprendizagem Alencar 2007 Abaixo Encontram-se Encontra-se Um quadrinho Que pode Auxiliar Na compreensão Do experimento De Pavlov Figura 4 Ilustração Da experiência De Pavlov Com Cães São aqui Quatro Quadrinhos O primeiro quadrinho É a observação Da reação Com o alimento O segundo quadrinho É a observação Da reação Com o sino O terceiro quadrinho É a junção Do estímulo do sino Com o estímulo do alimento E o quarto quadrinho É a observação De que O símbolo do sino Foi associado Com o símbolo do alimento Fonte Disponível em Segue o link Acesso em 10 de agosto De 2021 Busque por mais Para conhecer melhor O experimento De Pavlov Assista ao vídeo Abre aspas O cão de Pavlov Fecha aspas Com aproximadamente Quatro minutos De duração Disponível no Youtube Com legendas Em português Disponível em Dois pontos Segue o link Acesso em 23 de agosto De 2021 O primeiro nome Reconhecido Como um psicólogo Comportamental É John Watson 1878 1958 Pesquisador Estadunidense Que Defendeu que A psicologia É o estudo Do que é Observável E mensurável Que seus objetivos São a predição E o controle Do comportamento O oposto Do que era comum Na época Dois pontos A psicologia Como o estudo Da consciência E o uso Do método Introspectivo Carrara 2004 Ele estudou Sobre o comportamento Animal De uma forma geral E Em 1913 Cunhou O termo Abre aspas Behaviorismo Fecha Aspas Em 1925 Watson Deu Uma polêmica Declaração Dois pontos Abre aspas Dê-me uma dúzia De bebês Sadios E bem Construídos E eu Poderei Tomar Qualquer um Deles Ao acaso E Treiná-los Em qualquer Especialidade Que eu Selecione Fecha aspas Continuou O pesquisador Dois pontos Tornando-o Tornando-o Um médico Um advogado Um artista Comerciante E mesmo Pedidor de esmola Ou ladrão Independentemente De seus talentos Tendências 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 Habilidades Vocação E Raça De seus ancestrais Fecha aspas Alencar 2007 Com essa frase Ele afirmou Que O ambiente É o único Determinante Do comportamento Humano Independentemente Dos fatores Hereditários Por fim O também Psicólogo Estadunidense Bernheim Bernhams Skinner Bernhams Skinner 1904 1990 Propôs Em 1945 O termo Behaviorismo Radical Que nega Tudo o que Escapa Ao mundo Físico Um dos Focos De interesse De Skinner Foi o controle Do comportamento Humano Para melhor Compreender O comportamento O Psicólogo Desenvolveu A Abre aspas Caixa de Skinner Fecha aspas Aparelho Usado Em laboratório No qual É mantido Um sujeito Experimental Geralmente Um rato De acordo Com os Estímulos Ambientais O pesquisador Irá moldar O comportamento Do sujeito Experimental Seja para Manter Ou Modificá-lo Para tanto São usados Estímulos Sonoros Abre parênteses Ruídos Fecha parênteses Visuais Abre parênteses Luzes Fecha parênteses E olfativos Abre parênteses Odores Fecha aspas Boque Furtado Teixeira 2008 Conforme Ilustração Abaixo Figura 5 Representação Da caixa De Skinner Então aqui nós temos O fio Até o gerador De choques Alto-falante Luzes Sinalizadoras Uma Vermelha Outra aqui Na cor cinza Pedal Para ser acionado Pelo rato Armazenador De grãos Tubo Do armazenador Copo Para comida E aqui A grade Eletrificada Fonte Disponível em Segue o link Acesso em 10 de agosto De 2021 Diferentemente Do que é compreendido Por muitas pessoas Que conhecem Um pouco A A abordagem Comportamental Esta abordagem Não acredita Na passividade Dos sujeitos Nem na Postura ativa Exclusivamente Eles são Determinados Eles quem aqui Os sujeitos São determinados Pelo meio Da mesma forma Como são determinantes Nesse meio Carrara 2004 Busque por mais No livro Psicologia da educação Escrito por Luciano Games O terceiro capítulo É dedicado ao Behaviorismo Esta obra Está disponível No site Da Minha Biblioteca Única Disponível em Segue o link Acesso em 23 de agosto 2021 Abordagem Comportamental E a Educação Uma das Principais Orientações Do Behaviorismo Para a educação É a definição Clara De quais Comportamentos Esperam-se Do estudante Ou seja Que o Professor Dê Instruções Adequadas E Compreensíveis Carrara 2004 Para tanto O professor Deve colocar Em seu plano De aula Quais os comportamentos Específicos Esperados Não apenas Dele Mas também Da turma Para a qual Leciona Pereira Marinotti Luna 2004 O professor Deve evitar Que o estudante Cometa Erros Desnecessários Pois Isso Pode fazer Com ele Com que Ele Sinta-se Frustrado O que Pode Levá-lo A Desmotivação Na aprendizagem O professor Deve também Reforçar Sempre O comportamento Desejado Do aluno Evitando A punição Carrara 2004 De acordo Com Pereira Marinotti E Luna 2004 As consequências Aversivas Como os castigos Podem ter como Efeitos Dois pontos A fuga Ou a esquiva Como o aluno Que falta A aula Com medo Da punição Do professor A produção De reações Emocionais Negativas Como o estudante Que fica agressivo Durante o castigo Estipulado Pelo educador E apesar De retrair O comportamento Punido Não há Aprendizagem Ou seja O aluno Pode parar De atrapalhar A aula Por exemplo Para que o professor Não o coloque De castigo Mas ele não Aprendeu Que não deve Perturbar A aula Quais os motivos E consequências Desse seu Comportamento Fique Atento Apesar De muitas Pessoas Não apenas No senso comum Mas no próprio Ambiente escolar Defenderem O uso De castigos E punições Como estratégias De aprendizagem A abordagem Comportamental Defende Que não sejam Usados Métodos Aversivos É benéfico Para o processo De aprendizagem Quando o professor Inicia Uma atividade Auxiliando O aluno O máximo Possível E estabelecendo Metas Mais baixas E com o Passar do tempo O professor Deve diminuir A sua ajuda E aumentar A exigência Carrara 2004 Com o apoio Do docente E as suas Pequenas Conquistas O estudante Vai sentir-se Cada vez Mais capaz E consequentemente Motivado Para continuar A aprender É importante Que o professor Tenha em mente Que o propósito Da educação É a aprendizagem Do sujeito E que Para que essa Finalidade seja Alcançada O educador Deve considerar O estágio Em que se encontra Cada vez Encontra Cada estudante E não que seja Estabelecido Um Abre aspas Padrão De aluno Típico Das camadas Médias Fecha aspas Pereira Marinotti Luna 2004 Vamos pensar Qual das três Concepções Abordadas Até aqui O inatismo O ambientalismo E a Psicologia Comportamental Tem influenciado Mais as Estratégias Utilizadas Pelos Professores Nas escolas Brasileiras Atualmente Encerra-se Aqui A unidade Três Do curso De Psicologia Da Educação E Da Aprendizagem